Alô, alô! Ao vivo e a cores! E aí, galera? Cubistão, cubistão! Estou aqui pra vocês mais um vídeo. Vídeo de loja do dia 20 de agosto. E veio uma nova dança aqui. Com copyright, infelizmente. É a vida. Dentada dócil. Tubarão de estimação. Mordida macia. Mandibulosa. Tubarão voador. Tapeadoras do tubarão. Cação. Está aí circulado entre os itens. Em destaque. Cristal. Bronto. Bolsa do Bronto. Pterodátilo. Mordida careta. Domínio. Selo flamejante. Demônio flamejante. Lâminas flamejantes. Malícia. Asas da malícia. Machado doureta flamejante. Glifo flamejante. Está aí circulado entre os itens. Vai ser um pouco rápido. Loja diária. Minotauro mestre. Escudo taurino. Vice. Ou vice. É complicado. Velha guarda. Reparada 9. Suado. Concentração total. Voltaram várias danças aqui. Ótimo para o modo impostores. Ok. Interessante. Skins também. O modo. Dos impostores. Continua a mulher maravilha. Skins de anime. E as picaretas. Mundo que puder então. Lembrei de utilizar o código. VUTUNER. Que ajuda demais. Beleza. É isso aí. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. E bye bye. Tamo junto. Tchau.